Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Carlos Alberto do canal Colocando Verde Nossas Vidas e hoje eu venho fazer um vídeo rápido, simplesmente para identificar um cacto, que eu acho que não é tão normal entre a gente que coleciona. É um Echinocereus pentálofus, esse é o nome, é que não seriam os pentálofus, pentálofus. Ele é um cacto originário da América do Norte, mais para o norte dos Estados Unidos, ele é um cacto que adora o frio, adora o frio, não gosta muito de água, não gosta muito de água e assim, ele por enquanto vai ficar nesse vazinho, já está identificado, você vê que ele tem uns espinhos bem agressivos, certo? São pequenos tocos, vamos dizer assim, sua formação e vai assim, ele vai se espalhando rasteiramente. Ele fiz, pelo pesquisa que eu fiz, ele também fica em forma erecta, mas assim, eu encontrei um outro, que eu também já tinha aqui em casa, que eu acho que é o mesmo. Se não for o mesmo, deve ser um parente bem próximo, eu tenho minhas dúvidas, porque os espinhos desse aqui são bem agressivos, e os desse aqui, você quase não vê, se bem que são de uma característica quase igual. Então, pessoal, hoje, no máximo, foi isso aí que eu vim mostrar para vocês, esse cacto que eu adquiri. Como eu já disse para vocês, eu só faço vídeo das plantas que eu tenho, que eu possuo, que eu tenho os cuidados. Esse aqui é o mais novo, mais novo da família. Então, a gente vai esperar um pouco ele se adaptar aqui em casa, se bem que o substrato eu já queria trocar imediatamente. Mas eu vou deixar ele um pouco aqui, que ele parece que está bem acomodado. E aí depois eu vou trocar o substrato, vou replantá-lo num vaso, talvez até um vaso maior, que eu gosto, porque ele já está até bem encaminhado. A gente percebe que ele está um cacto saudável. Então, eu vou dar um tempo para tirar ele daqui. Ele parece que está saudável, eu não tenho, acho que porque mexer imediatamente nesse substrato. E quanto a esse aqui, eu vou ver se é o mesmo, aí eu vou passar para vocês. Mas eu creio que não seja o mesmo. Esse aqui deve ser uma outra espécie. Então tá, pessoal, acho que por hoje é só isso. Eu vim fazer um vídeo rápido, mais para identificar esse novo membro da família. E aí, se curtiu, se gostou do vídeo como identificação, se quiser dar sugestões, entre em contato com a gente, dê sugestões para a gente melhorar o atendimento aqui para vocês, ok? Que isso aqui é feito para vocês. Então, gente, muito obrigado. E não esqueça de dar o like, o joinha aí, para nós continuarmos com esse trabalho, ok? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho